Olá pessoal receitinha de hoje vai ser de alho eu tenho aqui pesado um quilo de alho assim aí o que que eu vou fazer vou deixar esse alho de molho primeiro vou ter que destacar ele aqui ó todos os dentinhos e deixar aqui nessa bacinha de molho na água então eu vou fazer esse processo de tirar ele assim para ficar mais fácil depois de fazer a limpeza olha hoje vai ser uma receitinha de tempero gente que vai ficar maravilhoso espero que você goste aí que você faça aí também na sua casa é uma receitinha que vai ficar vou dividir em duas partes uma eu vou fazer um tempero mais verdinho vocês vão ver que eu vou colocar nesse tempero e o outro vou deixar alho e sal vou destacar aqui e colocar água e vou deixar aqui o dia inteiro esse alho aqui depois eu venho tirar a casquinha dele e vai ficar mais fácil daí e assim vai demorar um pouco e vai ficar soltando muito óleo do alho na mão da gente então esse processo aqui de deixar o alho na água é ótimo eu gosto de fazer assim aqui em casa quando vou fazer bastante tempero destaco ele assim coloco na água que é rapidinho vai ficar para ficar molinha a casquinha chegou a hora da gente colocar esse alho na água e vou ver se essa bacinha tem uma maior que aquela então vou fazer assim ó vou colocar água até cobrir esse alho deixar ele aqui gente eu vou deixar o dia inteiro tá vou fazer esse processo aqui só tardezinha de limpar aqui esse alho tá vai deixar aqui se quiser trocar água pode trocar água deixar ele quietinho aqui para ele a deixar a casquinha dele absorver um pouco da água e aí a gente vai ficar molinho para gente tirar essa casquinha pessoal depois que deixei o alho de molho ficou assim ó com a casquinha bem molinha então agora chegou a hora de tirar essa casquinha com a ajuda de uma faquinha bem pequenininha que eu gosto bastante de usar essa faquinha na cozinha olha como fica fácil tirar a casquinha e aqui eu tenho outra vasilhinha colocando as palhinhas então agora vai ser a hora mais demorada de fazer o tempero que é retirar a casquinha de cada dente de alho removendo essas pontinhas olha gente como fica fácil fácil de fazer a limpeza aqui aí tem alguns dentinhos que eles vem machucadinho né daí tem que tirar essas pontinhas preto assim fazer uma limpezinha no dente de alho aí o nosso tempero vai ficar bem limpinho né temperinho bem gostoso e bem limpinho não vai deixar nada de sujeira nesses dentinhos de alho tirar essas pontinhas gente como é um processo aqui que vai ser demorado porque eu tenho aqui um quilo de alho para fazer essa limpeza e tem alguns dentes de alho que tá feio assim ó aí eu tenho que tirar nessas pontinhas fazer uma limpeza no dente de alho vai demorar um pouco né então eu vou mostrar o próximo passo depois que eu limpar aqui daí eu volto com vocês Oi pessoal então para quem não conhece o alho de folha que é o alho japonês é esse aqui ó alho de folha ele está dando flores então esse aqui é o alho de folha gente é o alho japonês então eu vou colher aqui para a gente estar fazendo o tempero pode colher a folha ou então pode pegar uma mudinha pega assim eu vou puxar aqui mas não sei se ela vai sair inteira ela vai arrebentar ó daí ele brota depois vou colocar um cunhado assim esse alho aqui gente ele rende bastante ó pessoal já limpei ó o alho já fiz toda a limpeza já lavei tem uma folhinha de alho de folha já lavei ele e vou usar junto alho de folha se você não conhece esse aqui ó é o alho de folha que é o alho chamado alho japonês ele só dá folha gente e dá florzinha também na folha ele não dá aquela batata não alho de folha esse daqui serve até para plantar no vaso fica bem bonito então gente eu vou fazer esse tempero aqui ó no processador aí o que que eu vou fazer eu vou picar aqui esse alho cortar ele em pedaço e colocar aqui dentro o que é o alho de folha e aí o que é o alho de folha o que é o alho de folha o alho de folha gente esse aqui vai ficar bem verdinho esse tempero Então agora eu vou adicionar aqui um pouco do alho, vou colocar o lampo para bater, porque aqui tem um quilo. Gente, é o seguinte, meu lixificador, não sei se vocês estão vendo aqui, que eu quebrei o cabo do processador, então não está funcionando na hora de tampar aqui, ele não tem mais a travinha na tampa, porque eu deixei ele cair de cima do forno, quebrou a travinha que veda aqui, que abaixa essa molinha que faz ligar ali embaixo. Então, ó, quando fecha aqui ele não funciona, mas ele ainda está bom ainda para usar, é só pegar um palitinho e abaixar aqui essa travinha que tem aqui. Então eu vou fazer isso aqui, vou deixar ele ligado, porque quando liga ele não está funcionando, então vou deixar ele ligado e apertar aqui, porque eu não estou com outro processador aqui, só tenho esse. E aí eu vou processar esse alho aqui, vou tentar usar ele aqui, né? Vamos ver com você. O que que eu esqueci? A hélice? Gente, eu esqueci de colocar a hélice. Tem que voltar tudo lá. Não é só para ficar no meio? Hum? Não, ela coloca aí embaixo. Não, é isso mesmo. Não, não é só para ficar no meio? um monte de ar, vamos ver se vai ficar bom isso vamos ver se vai ficar bom ajeitadinho aqui pra bater essas pontinhas de folha aqui que eu colo vamos ver se vai ficar bom vamos ver se vai ficar bom vamos ver se vai ficar bom pronto minha gente, já bati aqui, olha como ficou verdinho agora vou colocar ele no pote ali pra misturar o sal ainda ficou uns pedacinhos né vou usar essa tapoeira pra misturar o sal é o seguinte eu vou dividir esse tempero aqui em dois temperos depois dele batido aqui eu vou separar uma parte dele verde e daí eu vou adicionar a outra parte mais tempero pra temperar carne, legumes, verduras como eu pesei aqui o alho deu um quilo eu vou usar um quilo de sal aqui nesse tempero vai ser meio a meio né mas pode usar até menos tem gente que usa pra um quilo de sal tem gente que usa pra um quilo de alho mais de dois quilos de sal vou usar só um quilo porque senão vai ficar muito sal coloquei tudo aqui e vou misturar bem ele ficou bem molinho, tá bem pastoso, mas vai ficar só assim mesmo esse ponto de sal, esse ponto de alho agora eu vou separar uma parte e colocar aqui nessa tapoeira porque assim quando a gente quer fazer um arroz branquinho vai usar só esse sal ou essas folhinhas verdes pessoal como vocês viram eu separei aqui o alho uma parte pra ficar assim coloridinho só no verde e essa outra parte eu vou colocar alguns temperos pra temperar carne carne, legumes né esse daqui pra fazer assim um arroz branco né então vamos lá vou colocar uma colher de alecrim uma colher de chá uma colher de chá de alecrim uma colher de chá de alecrim cominho vou colocar duas colheres de chá de cominho cúrcuma ou açafrão vou colocar duas colheres de chá colher de sopa de baiano esse é um tempero bem legal tem que fazer carne se você quiser também pode colocar uma pimentinha de calabresa aqui ó de pimenta calabresa colher de chá e também vamos colocar vamos colocar tempero baiano colocar colher de sopa de baiano colher de sopa de baiano colher de sopa de baiano colher de sopa no corteiro creme direito gente ó colher de sopa de tempero baiano colher de sopa de tempero baiano quando colocar tem duas esse tempero aqui é bom bem apimentadinho do perimento do reino colher de sopa e esse temperinhos aqui é só uma opção assim para fazer né eu estou fazendo aqui o meu nesse modelinho aqui nesse temperinho mas se você gosta de mais tempero pode colocar mais tempero como já vai ficar escuro e se você não gosta de alguns desses também pode tirar da receita é só o cheiro está maravilhoso vou misturar aqui e vamos colocar no pote eu vou adicionar um pouco de azeite eu vou fazer por medida tá porque para fazer essa receitinha o pessoal pergunta a quantidade eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite eu vou colocar ainda mais gostoso o nosso temperinho gente aqui já está pronto o nosso tempero vou mostrar que bem de pertinho olha que bonito bem de pertinho para vocês verem vou pegar o potinho agora vou pegar esses mosquitos pessoal então aqui está o tempero branco né vamos dizer assim e esse daqui é o tempero para carne tempero para arroz tempero para carne aí eu tenho essas embalagens vinha gente só que eu só tenho essas três aqui de 250 ml para ver com a tampinha daí vamos fazer uma demonstração aqui para mostrar para vocês que vocês podem fazer e vender tá vocês faz o cálculo direitinho e faça em venda aí os temperinhos então vou colocar aqui mas o meu não vou pegar não tá vai ser só uma demonstração gente ele tem até a bordinha aqui ó de marca que é para você colocar até ali né nesse risquinho que vem aqui ó para você não encher muito porque senão depois se for coisa líquida mesmo derrama né gente eu vou colocar em dois desse tempero para carne e o outro vou colocar o tempero para arroz pronto agora vamos colocar o de arroz pessoal então ficou assim o meu tempero deu dois potinhos eu coloquei um de manteiga de 250 gramas né mas tá bem cheio aqui e esse outro aqui também de 250 gramas esses dois aqui de tempero para carne né 250 gramas cada potinho desse e o que sobrou coloquei nesse pote de grande aqui ó de um quilo então é isso tempero para carne tempero de arroz é só porque eu acrescentei aqui pimenta tempero baiano cominho alecrim então esse tempero aqui gente é bom para temperar carne peixes frango e esses aqui mais para legumes arroz mas pode usar também só adicionar os outros tempero à parte espero que tenham gostado da dica aí do nosso tempero eu vou fazer com um alho alho de folha alho japonês se você nunca viu esse é o alho japonês que eu usei essas folhinhas verdes espero que tenham gostado deixe seu like deixe seu comentário diga de onde você está falando para a gente saber onde está chegando nossos vídeos tá bom gente e é isso fique com deus um abraço até o próximo vídeo e aproveita essa dica gente para o seu fácil venda aí você quer ganhar uma graninha extra uma ótima opção para agora final de ano ainda mais que vem a família né para casa receber os parentes é muito bom e muito importante já deixar tudo prontinho né para quando chegar parentela em casa fazer aquela aquela comida deliciosa seu tempero já está aí ó do jeitinho prontinho não precisa ficar ali um tempo gastando muito tempo né para preparar ainda o seu tempero tá bom gente eu acho essa dica valiosa espero que você também acha tchau fiquem com deus até o próximo vídeo e aí o e aí e aí e aí e aí